Qual é a ideia família Vosso Boigrenas ou Youtube e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Bem, hoje vamos meter então o gel, vamos eliminar ali os supressores, o que é aquilo, que é o que fica na linha, como sabem aquilo não está direto e vamos meter desta vez aquilo direto, mas pronto, antes disso estávamos na busca ainda do tubo para fazer a anulação dos supressores, que são logo dois, então vou pedir convocado, mas pronto, vamos lá, mas por agora vamos só fazer a barba, já vou fazer umas troças, o cabelo está grande, por isso vamos fazer aqui a barba e depois vamos à procura das peças, agora vamos, já estamos aqui, barbinha feita, sobrancelha, tudo, até pá, já estava a precisar, já há uns tempos, há uns meses, não fazia a barba nem nada, por isso está aqui, e agora vamos lá em busca do tubo para depois meter no gel, para eliminar os supressores, ok, é isso, vamos. Bem família, já temos o tubo, está aqui atrás, como podem ver, agora, viemos aqui buscar então o tubo, num brada meu, e pronto, nesse caso agora, vamos buscar o gel, ainda estou longe, vamos buscar o gel, e vamos lá então, fazer o que temos a fazer, é o carro, bora lá. Bem família, estamos aqui, com o Viegas, como é que é? Como é que é? Pá, este carro família, vou-vos dizer uma coisa, a gente estava aqui bem tranquilo, é pá, e um gajo vai falar isto porque também é engraçado, mano, o carro para, de repente, faz um barulho de boi meu, faz um hum hum hum, tipo, e nós aqui a pensar o que é que esta merda é, o que é que esta merda é, se isto, se o carro voltar a fazer, vou deixar aqui para vocês já ouvirem, isso vai ser complicado, mas pronto, entretanto, já temos aqui também então, os tubos, está ali, outro bocado, outro bocado, daqui vamos fazer, vamos fazer não, o Zé vai fazer, neste caso uma linha toda completa, só tipo aquela parte direita, tirar os supressores, dos outros sítios, porque como viram no outro vídeo, quando fomos alinhar o carro, ainda tem supressores, isso tudo, e vamos ver se a prova se melhora. Família, vocês ouviram, não é? Tipo, eu meti a gravar logo quanta coisa, mas pronto, está aí, quem ouviu, diga, que barulho é esse? Digam aí, comentem aí, pronto, e está aqui a linha, é esta que está aqui, está cá fora já, ó, literalmente vais aproveitar desta daqui, deste bocadinho, né, e depois daqui vais fazer o tubo de 60, é, pronto, é, agora é ver se tem esse tubo de suficiente, e eu já não tenho aqui a gambiar, mas pronto, literalmente, a linha vai ficar assim, como podem ver, está igual, mas, muito mais largo, só tem que estar com o resultado, não, e está aqui o Nuno, que acabou de nos salvar aqui a vida, e trouxe-nos a gambiar, está aqui a diferença, só para ter a atenção, grande diferença, bem, família, já está, já está de noite, a gambiarra já ficou sem luz de novo, mas pronto, vamos agora ouvir como é que ficou o barulho, por isso, Nuno, dá aí a chave, entra dentro cá, ficou mais barulho dentro, dá lá uma gasada, dentro mesmo, ficou bem, bem família, e está aqui, esquece, está top, muito mais barulho, carro, se tu fui experimentar agora, muito melhor, mesmo, muito melhor, pá, vou deixar um take assim, do carro, coisa para só, vou ter aqui o nosso amigo para gravar, fiquem aí, família, e ainda com o boi, tchau, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.